Bom dia minha gente, bom dia, boa quarta-feira a todos e a todas e obrigado a todos por estar se inscrevendo, por estar dando like, dislike, não like, coisa de like Eu estou falando, quem foi que é? A Vânia, se inscreva no meu canal, se inscreva, dê like, compartilhe, quem diabo vai compartilhar Bom gente, eu queria mostrar hoje os títulos dos vídeos dessa semana aqui da região Coratina, né? Aí ó, Marcelino Coratina, Boca Muxa, fiquei surpreso com esse tipo de batata, aí no final é, mas pescando traíra de anzol Vem meu da rosa, olha só como está as batatas, é combinado, isso é combinado Almoço junto com meu amigo Betinho, gente, isso é combinado Marcelino falou de batata, o velhinho falou de batata, agora aqui o outro É o Coratino, tilápia comendo folha de boga, não jeito, de taioba, desculpa aí, não boga, taioba Comendo folha de taioba, veja o resultado Caganeira Não se dá folha de toba, taioba, lá para os peixes O outro aqui, o irmão Arnaldo Pedido de desculpa pelo vídeo de ontem Do óleo de cocô Não cocô, gente, coco Gente, esse cara fez um vídeo com óleo de coco E botou um vídeo Sei lá, botou outro vídeo totalmente diferente Eu não sei o vídeo que ele já tinha botado 150 vezes Tá aí, tá aí Vamos lá no outro Romero das Artes Romero, o maluco oficial de Real Isabel Enchendo o poço gigante Shhh, Mário, é Itaipu É Itaipu esse poço dele Enchendo o poço gigante Soltando os mesmos peixes Veja, eu não vou ver não, meu amigo Eu tô vendo só o título Romero, não dá para ver seus vídeos não, meu amigo Em primeiro lugar, você é muito chato, viu E tem um cara de doido E tem um título, é de seus vídeos Que, pelo amor de Deus Ganhei um carro, ele botou outro dia O cara vai olhar Que carro era um cair de mão, pô Mas tá certo, Romero Aqui a Tânia A Tânia é a mulher do senhor Arnaldo Corradinho de novo Tânia Tânia se Queimou fazendo pudim Mas ficou uma delícia Muito bom, muito bom Vamos lá, vamos lá Agora Gente A velhinha da roça A mulher do velhinho da roça Aquele que não tinha dente antes Dos primeiros vídeos Gente do céu Foi pescar a velhinha da roça Pegou tilápia Pegou tilápia Muito fácil Pois tá, isso aí não, não interessa Ah, que interessa Domingo Com churrasco Em casal Inauguração da churrasqueira Inauguração da roça Pessoal Olha o povo lindo Maravilhoso Gente, o amor é lindo Vamos amar, gente Vamos deixar de fazer fofoca Da vida dos outros Não fazemos mais fofoca Vocês que fazem fofoca aí Pare com isso, gente Pare com isso O amor, olha Esse povo tá Olha, as galinhas Estão botando mais ainda As galinhas do Irma Depois chegou a Lucrécia Os galos só velham Com um negócio duro Mas é outra coisa Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá A Silene Mendes Banho de cachoeira No frio Ela tá na Europa Tá na, sei lá No Himalaia Tá na Europa Olha todas as resenhas De hoje Tá bom, Silene Muito bom Banho de cachoeira No frio Tá na Europa Tá Chega de neve Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, tá aqui, ó Maduro do Prato Brilhantes Olha o presente Que eu ganhei Mas agora Vamos fofocar É, a Maduzinha Volta pra lascar A Maduzinha É, a Maduzinha Gente, a Maduro Melhorou esse povo, gente Vou dizer, olha Olha o Jair Da Roça Como era antes Quando a Maduro começou A meter o pau O sarrafo mesmo Os caras mudou Mudaram Tá todo mundo mudado Olha, outra coisa Olha como era Mascarina Colatino antes Nos primeiros vídeos Olha aí, ó Nenhum tinha dente A Maduro começou A botar Pra lascar Os caras mudaram Agradeça, rapaz Você agradece a Maduro Gente, olha o Arnaldo Colatino Faltava dente também A Maduro Tá, 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 tá Mas tá Igual Bolsonaro Metralhando Metralhando O cara Tá com o jeito Bem limpinho agora Olha o Ex-Colatino lá Como era antes Não sabia nem falar Gravava mal Melhorou Tudo A Maduro, gente A Maduro ajudou esse povo Ele tem que Ele tem que mandar Um bocado de presente Pra Maduro Se não fosse a Maduro Gente, é verdade Ela critica mesmo E criticou Pra Alben Ah, tô ouvindo aqui Esse aqui é do Fofão Pera aí Maduro do Plano Manuel do Plantio A coisa da Ah, é coisa do Fofão Pera aí Isso aí não vale Globeu do Tomatinho Gente, Globeu Gente, Globeu é lindo Globeu do Tomatinho Tive que passar a rame Moda Mode Mode As vacas Mode A vaca A vaca É uma vaca Tem uma vaca safada lá Essa vaca deve estar Sei lá Esse dia chegou No Tatu lá na casa dele Pois é Foi isso aí Vânia dos Salgados Vânia dos Salgados E Bero Acordei cedinho Para ir comprar Carne de porco E preparei Meu almoço Com Bero E Não, meu almoço Ela não volta a vir Não, mãe tá bom Meu almoço E Bero Limpou o feijão Vânia fez um almoço Maravilhoso Gente, tô aí Ela cozinhando Gente, essa mulher Cozinha bem Gente Vocês ficam falando mal Da mulher Mas ela e Bero Bero tá cozinhando Também Bero tá falando De vez em quando Ele diz sim Pessoal, bom dia Diz Ele fala É igual a Lucrécia Lá de Eu e Irma Diz Bom dia, pessoal Pois é, cara É os títulos, né Olha aqui Velhinho da roça Já com os dentes Que tá melhorando Antes, tá melhorando Levei os peixes Para Gobeu E Damião Que havia prometido Encontramos Um galo Fujão Porra É O negócio é bom, viu Ah, rapaz Peraí Tem aqui Canal da Rosinha Meu povo Vamos deixar a Rosinha De fora disso não Viu Nessa briga não A Iranete E Ou Não Não tô entendendo É A Iranete Ou não Não tô entendendo Nada Rubinha Gabriel E Valdo Ele prometeu E cumpriu Não sei Que é que eles Prometeu e cumpriu Mas eu não A Iranete Que não é vaqueira Viu, gente Ela não é vaqueira Ela é só nome Vamos lá Vamos lá Outro título Preparando a terra Do plantio da roça Essa aí é Marcelino Bruno Altamira Bruno Altamira É tudo de lá, né Dessa vez O Hulk Foi ajudar Sua mãe E veja O que ele Fez Mas 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 Mãe mostra Como Lavar roupa Sem máquina Tá Tá bom Muito bem Bruno Aqui Vamos lá Vamos lá Silene não Diogo Facilente Silene Mendes Nos chamou Para Conversarmos Sobre tudo Que aconteceu Mas Não Cumpriu O prometido O que aconteceu Com Silene Você que sabe Me conte Me conte Bota aqui Nos comentários O que é que Silene fez Bom É Mais ou menos Isso aqui Quer ver Pois é Isso aí É isso Os títulos Desses dias Os títulos Do Dos colapos É Mais ou menos Isso Não tem Muita surpresa Não É peixe Fui pegar Um peixe Fui jogar Um couve Fui tirar Um couve Couvo Sei lá Como a gente chama Os títulos Peixe É isca De peixe É Vamos lá Na lagoa gigante Pegar peixe Romero Meu poço gigante Tá enchendo Vai ter peixe É Tudo peixe É peixe É peixe Batata Peixe É Não tem Rapaz Gente O Manuel O tocador De fogo O Nero Incendiário Cadê ele Ninguém Viu falar Em Manuel Não Cadê Manoel Gente Vocês sabem Onde é que está Manoel Por favor Se você souber Diga Diga Onde é que está Manoel Ah Deixa eu ver Um título Aqui Peraí Quero ver Um título Aqui Oxente Vamos ver O que ela diz Essa menina Eu não vou Nem lá No canal dela Oxente Menina Vou até botar O vídeo Aqui Para ver Rapaz Oxente Menina Está mudando Está ficando Bonita Bom Morenona O título É Arrumei meu quarto E fiz Hidratação No cabelo Ah É por isso Está mudando Fez hidratação No cabelo Aí Gente O Chico Menina Fez hidratação No cabelo Quer ver? É linda O Chico Menina É linda Olha aqui Olha A galinha Assustada Do nada Aí eu saí aqui Para ver o que era E Resolvi começar Um mês Para vocês Ela vai me programando Uma coisa Raríssima Nossa senhora Tem aqui Meu queijo Ixi O Chico Menina Está virando Adolescente Menina Arruma marido É falta de marido Menina É falta de homem É falta de Do coito É falta de coito Chico Menina Arruma marido Arruma marido Assim Coito Vai fazer um coito Que é bom Viu Aí não nasce espina Olha Não tem nenhum espino No rosto Gente Pois eu acho que Daqui é tudo Tá bom O vídeo já passou Do limite Pois é Obrigado Por tudo É um vídeo Assim Assim Se quiser assistir Assiste Quem quiser Dar like Quem quiser Se inscreva Olha Obrigado Por fazer nada Mas vocês viram Viram Aí O que aconteceu Não é o antes e depois O antes e depois Que a Madu Começou a criticar O pessoal Melhorou muito Melhorou muito Após aqui Do seu Fofão Fofão É tudo E Vocês viram o vídeo De Irmã e Luclácias Vocês viram O vídeo Da Bora falar Desabafando Olha Assista Tem mais Amanhã tem mais Tchau Amanhã tem os cuscuz De Rã Isabel Eu sonhei Eu tinha viajado Com os anos 90 E foi incrível demais Tudo era diferente Cheio de cor Igualzinho Em fotos Dos meus pais As festas Eram bem mais legais E a noite Ninguém ficava Em casa geral E outra rua Brincar Fiquei bandeira Queima Tua alerta Procura Teu Mãe Grita Pra Entrar Porque Teu A hora De Jantar Televisão De Tudo Super Me Entendo Geral Trotava Tartinhas De Amor Nada De Celular Pra Ter Filme Tinha Que Lugar Lugar Mas Lugar Do